Quando olho em seus olhos É como olhar de noite o céu Ou um belo amanhecer Eles dizem tanta coisa E como as antigas estrelas Vejo que evoluiu demais Pra estar aí aonde está Quantos anos tem sua alma Não vou desistir de nós Mesmo que os céus fiquem violentos Estou lhe dando todo o meu amor E ainda olhe o céu Mas quando precisar ficar só E no seu espaço navegar Eu estarei a esperar O que você descobrirá Porque até as estrelas queimam E sobre a terra elas caem Nós temos tanto a aprender Deus sabe merecemos Não vou desistir Eu não quero ser alguém Que vai embora facilmente Pois a diferença é que eu vou fazer Nossas diferenças nos ensinam Ao usarmos jogos As ferramentas e os dons Que temos sim E no fim você ainda vai ser minha amiga Pelo menos não tivemos a intenção Pra acabar Pra não quebrar Não se queimar E se encontrar Eu tive que aprender A ceder O que eu tenho E o que eu sou Não vou desistir De nós Mesmo que os céus Fiquem violentos Estou lhe dando Todo o meu amor E ainda Olha o céu E ainda Olha o céu Não vou desistir De nós Mesmo que os céus Fiquem violentos Deus sabe o tanto que Eu sou forte E ainda Olha o céu Não vou desistir De nós Mesmo que os céus Fiquem violentos Nós temos tanto Aprender Não vou desistir Oi gente Tudo bem com vocês? Quero dizer que se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Ativa o sininho aqui embaixo E deixa o seu like Tá bom? Um beijão E até a próxima Tchau, tchau